Olá, alunos do segundo ano! Realizaremos hoje a nona aula de matemática, a aula de número 9. Na aula de hoje, estudaremos a apostila do primeiro bimestre, a apostila velha. Então, peguem o material necessário para a aula de hoje, a apostila do primeiro bimestre, lápis e borracha. Estou esperando! Pegaram o material necessário? Lápis, borracha e apostila do primeiro bimestre? Antes de começar a aula, darei alguns recados. Há crianças que possuem a apostila com a numeração das páginas igual às da minha apostila. Há crianças que possuem a apostila com a numeração de páginas diferente. Mas, a matéria é a mesma, as atividades são as mesmas. Por isso, peço para as crianças que tenham um número de páginas diferente aqui no cantinho para prestar atenção às atividades, à matéria, ao conteúdo. E vou dar outra dica, vamos estudar matemática? Então, abra a apostila na parte azul. Quando você chegar na parte azul, se a sua apostila for igual à minha, abra na página 46. Se a sua apostila for diferente da minha, o que você tem que fazer? Procure a página da última atividade realizada na aula passada. Na aula passada, realizamos a atividade número 2. Procurem a última atividade realizada na aula passada. Estou esperando. Para alguns alunos, essa atividade estará na página 46. Para os outros alunos, é só procurar a última atividade feita na aula passada. Encontraram? Então, vamos lá. Vamos rever a atividade feita na aula passada? Sim. Vamos lá. Eu sei que já fizeram, mas só para relembrar. Número 2. Qual é a medida de comprimento de um piquinonemossauros? Para medi-lo, foram necessárias seis réguas de inossantana, colocadas em linha reta, uma depois da outra. O que queremos saber? A medida de comprimento do piquinonemossauros? Não sabemos. Mas o livro Apostila está nos dando uma dica. Para descobrir o comprimento do piquinonemossauros, precisamos de seis réguas iguais a esta. Seis réguas de inossantana. Eu não tenho a régua de inossantana, nem vocês. Mas temos uma coisa, o conhecimento de que uma régua de inossantana tem um metro. Ah, então sabendo que uma régua de inossantana tem um metro, possui um metro, e sabendo que para medir o piquinonemossauros, precisamos de seis réguas de inossantana, de seis réguas de um metro, Para encontrar a resposta para esta atividade, vamos fazer assim. Um, por que um? Um metro, uma régua tem um metro. Mais um, por que um? Porque uma régua tem um metro. Mais um, por que um? Um, por que outra régua de inossantana tem um metro. Mais um, por que um? Porque outra régua de inossantana também tem um metro. Mais um, por que um? Porque outra régua de inossantana tem um metro. Vamos ver quantas vezes escrevemos o número um? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Porque precisaríamos de seis réguas de inossantana, seis réguas de um metro. Vamos somar para ver qual seria o comprimento do piquinonemossauros? Então vamos lá. Um, mais um, dois, mais um, três, mais um, quatro, mais um, cinco, mais um, seis. O piquinonemossauros tem seis metros. Seis metros. Seis metros. Essa foi a atividade feita na última aula. Para algumas crianças está na página 46. Mas na mesma página dessa atividade, da atividade número dois, há outras atividades que vocês vão observar em tela diferente. Continue na mesma página. Porque na mesma página você vai encontrar o exercício número três. Atividade número três. Vou apagar esta marcação para darmos início à nossa atividade. Então vamos lá. Lendo. Lendo. Número três. Retorne à pesquisa de Pedro para responder a pergunta. Qual é o dinossauro que apresenta o dobro da medida de comprimento do Anhanguera Piscator? Então, retorne à pesquisa de Pedro para responder a pergunta. Qual é o dinossauro que apresenta o dobro da medida de comprimento do Anhanguera Piscator? Ah, então deveríamos voltar à pesquisa. O que eu fiz? Colei nesta tela do computador e do celular a pesquisa. Trouxe novamente a pesquisa e estas barrinhas. Na sua página, na sua atividade número três, na sua postila, você não tem essa pesquisa novamente no exercício número três. E você também não tem as barrinhas. Eu trouxe nesta tela novamente para a gente pensar, estudar. Então, vamos lá. Um dinossauro que tem o dobro, o dobro de tamanho do Anhanguera Piscator. Esse é o Anhanguera Piscator. Vamos descobrir qual é o comprimento dele, qual é o tamanho dele? De uma ponta da asa até a outra, cinco metros. Cinco metros de uma ponta até a outra. Cinco metros. E eu trouxe para vocês um desenho representando o tamanho, o comprimento do Anhanguera Piscator. Por quê? De que maneira? Porque ele tem cinco retângulos, cinco cubinhos, que representam cinco metros. Vamos contar um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, e o que nós queremos saber agora? Qual é o dinossauro que tem o dobro desse tamanho? Você sabia que o dobro é outra vez esta quantidade? Vamos descobrir. Quanto seria outra vez esta quantidade? Vou copiar esta quantidade para descobrir quanto seria outra vez esta quantidade. Olha só. Outra vez. Outra vez a mesma quantidade. O dobro é outra vez a mesma quantidade. Vamos descobrir qual é o dobro? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos contar de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O dobro é dez. Verdade. O dobro é dez. O dobro é a mesma quantidade outra vez. O dobro é duas vezes a mesma quantidade. Então, qual é o dobro de cinco? O dobro de cinco é dez. E do lado, você vê na tela uma barrinha com dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O que temos nessa barrinha? Dez quadradinhos, dez cubinhos, porque dez é o dobro. É duas vezes. É uma vez. Duas vezes. Duas vezes uma quantidade. Isso é o dobro. E qual dinossauro será que tem o dobro de cinco? O dobro de cinco. Um dinossauro que tenha o dobro de cinco? Um dinossauro que tenha dez metros? Vamos procurar. Santana Raptor tem um metro. Antactossauros tem quarenta metros. Amazonsauros, dez metros. Então, o dinossauro que tem o dobro é o Amazonsauros maranhenses. E escreveremos isso na nossa postila. Encontrando um espaço para escrever. Vamos escrever o nome do dinossauro que possui o dobro da medida. Dez metros. Então, vamos lá. A, Má, Má, N, A. Zô, 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 N, Amazón, Sá, Sá, S, A. Amazonsauros. Amazonsauros. E o que você vai fazer na sua apostila? No exercício número 3, porque você só tem isso na apostila O exercício número 3 e um retângulo para escrever Você vai escrever o nome do dinossauro que possui o dobro de comprimento Você vai escrever amazonsauros E você também poderá escrever assim 10 metros 10 metros Amazonsauros, 10 metros Estou esperando 10 minutos Já escreveram? Então vocês vão pensar em uma coisa, vocês continuarão na mesma página Porque na mesma página tem uma outra atividade Na mesma página há uma outra atividade Eu coloquei em telas diferentes para enxergarmos melhor e pensarmos sobre a atividade Na mesma página você tem o exercício, a atividade número 4 Prestem atenção Observe a figura abaixo e responda a pergunta Ah, então iremos observar a figura abaixo e responder a pergunta Quantos homens são necessários para atingir a altura do dinossauro, sabendo que ele é 5 vezes maior que a altura do homem? Quantos homens são necessários para atingir a altura do dinossauro, sabendo que ele é 5 vezes maior que a altura do homem? Hum, quantos homens seriam necessários para conseguirmos o tamanho, a altura do dinossauro? Então vamos pensar, vou fazer uma mágica no computador para a gente pensar Presta atenção, um homem, dois homens Não conseguimos ainda a altura do dinossauro Três homens Não conseguimos ainda a altura do dinossauro Quatro homens Ainda não conseguimos a altura do dinossauro Não conseguimos ainda a altura do dinossauro Vou puxar um pouquinho Porque na verdade, na verdade o pezinho do homem tem que ficar bem próximo do pezinho do dinossauro Da pata do dinossauro Abaixar um pouquinho Um pouquinho E vamos tentar descobrir Mais ou menos Cinco homens para termos a altura do dinossauro Um, dois, três, quatro, cinco Vou fazer de novo Para enxergarmos melhor Um, dois, três, quatro, cinco E agora eu vou colocar certinho junto com as patas Junto com a pata do dinossauro Mais ou menos cinco homens Um, dois, três, quatro, cinco Então Vamos escrever Cinco homens Escrevam comigo Cinco homens H-O-M-E-N-S Cinco homens Precisamos de cinco homens Para conseguirmos a altura do dinossauro Já escreveram? Vamos à questão abaixo O dinossauro mede Sabemos qual é o tamanho do dinossauro? Quanto o dinossauro mede? Não O que nós sabemos É que cada um desses homens Mede dois metros Possui dois metros Dois metros Dois metros Dois metros Dois metros Cada um desses homens Possui dois metros Então Para a gente pensar melhor Copiei o dinossauro novamente Com uma barrinha Vocês não têm essa imagem na apostila Vocês têm apenas essa Vocês não possuem essa imagem Essa imagem eu trouxe para a gente pensar Então vamos lá Cada homem possui dois metros E eu representei o tamanho de cada homem Por dois quadrinhos Representando dois metros Cada homem tem dois metros E cada homem é representado Pela altura de dois quadrinhos Então vamos lá Dois quadrinhos representam a altura desse homem Dois metros Um, dois Dois quadrinhos representam a altura deste homem Dois metros Dois quadrinhos representam a altura deste homem Dois metros Dois quadrinhos representam a altura deste homem Dois metros E dois quadrinhos representam a altura deste homem Dois metros Sabe o que a gente pode fazer? Contar todos os quadrinhos E vamos descobrir a altura do dinossauro. Então, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez metros. Esse dinossauro possui dez metros. Poderíamos também somar dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Por quê? Dois, dois metros é a altura de cada homem. Poderíamos também fazer assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez metros. Vou fazer dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Teríamos dez metros. E o que fizemos? Contamos os quadrinhos. Por quê? O homem tem dois metros. Então, para cada homem eu coloquei dois quadrinhos. Dois quadrinhos, dois quadrinhos, dois quadrinhos. Contamos todos os quadrinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O dinossauro mede dez metros. O que você vai escrever no espaço? Dez metros. Dez metros. Trôs, T, R, O, S. Esse S ficou esquisito. Apagar essa letra S. E fazer outra. Agora sim. O que você vai fazer? No retângulo de cima, escrever cinco homens. Por quê? Foram necessários cinco homens para conseguirmos a altura do dinossauro. Um, dois, três, quatro, cinco. E no segundo quadrinho, você vai escrever dez metros. Por quê? Somamos todos os quadrinhos. Descobrimos que cada homem tem dois metros. Então, contamos todos os quadrinhos e descobrimos que o dinossauro tem dez metros. Só isso. Cinco homens no primeiro retângulo. Dez metros no segundo retângulo. Estou esperando. Já escreveram? É pouca coisa para escrever. Passaremos, então, a próxima página. Na minha apostila é página 47. Na de muitas crianças também. Mas se na sua apostila não é página 47, para procurar o que você vai fazer. Vira a página, observa o desenho. Tenho certeza que você vai encontrar. Vamos começar. Leitura e escrita de números. Número um. Observe o gráfico abaixo e faça o que se pede. Ah, então vamos observar o gráfico abaixo. O gráfico é esse desenho matemático. E fazer o que se pede. Responder as questões. Comprimento das espécies de dinossauros em metros. Esse gráfico tem um nome. Comprimento das espécies de dinossauros em metros. Ele vai nos contar o tamanho dos dinossauros em metros. Então vamos lá. Esse dinossauro, o antarctossauros, possui 40 metros. O piquinonemosauros, possui 6 metros. O bauru titã, possui 12 metros. O raiossauros, possui 9 metros. E o amazonsauros, 10 metros. Primeira pergunta. Deu o nome dos dinossauros? De maior comprimento? Só de olhar no gráfico a gente já descobre. Que o dinossauro de maior comprimento é o antarctossauros. Então vamos escrever antarctossauros. Antarctossauros. E depois, o que a apostila está nos perguntando? O dinossauro de menor comprimento. Qual seria o dinossauro de menor comprimento? Antarctossauros não é. Tem 40 metros de comprimento. Amazonsauros não, porque tem 10 metros. Raiossauros também não, possui 9 metros. Bauru titã, 12 metros. Piquinonemosauros é o menor, de menor comprimento. Então vamos escrever também. Piquinonemosauros. P, Y, pic. Letra C. No, N, O. Ne, N, E. Piquinonemosa. Mo, M, O. Piquinonemosa. Sa, Sa, S, A, Piquinonemosaurus. Piquinonemosauros. Piquinonemosauros. É o dinossauro de menor comprimento. Estou esperando. Podem escrever. Obrigado. 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 A próxima atividade, essa atividade vocês vão encontrar na próxima página, então virem a folha, só que vocês vão encontrar apenas a pergunta, nessa mesma folha vocês não vão encontrar o gráfico, esse gráfico você vai encontrar na folha ao lado, na página ao lado. Eu trouxe o gráfico novamente na tela do computador e do celular para a gente compreender, para a gente pensar, para enxergarmos melhor. Primeira pergunta, pergunta da bolinha, qual é o dinossauro que mede a metade do Bauru Titã? Vamos procurar no gráfico, Bauru Titã, o Bauru Titã mede 12 metros, Bauru Titã 12, 12 metros. Eu trouxe uma barrinha para ajudar a gente a pensar e nessa barrinha 12 quadradinhos, então vamos contar comigo para ter certeza que é que tem 12. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Eu quero agora um dinossauro que tem a metade, a metade é uma parte desse tamanho, a metade é como se a gente dividíssemos, como se nós dividíssemos ao meio. Você sabe o que é metade, aí na sua casa, a sua mãe pega a maçã e te dá a metade, pega a laranja, corta e te dá a metade, na escola seu amigo levava um chocolate, te dava a metade. Às vezes você não quer comer o pão inteiro, o que você fala? Ah, eu não quero, eu só quero a metade, a metade é dividir ao meio, é separar em duas partes iguais. E como é que a gente vai separar isso aqui em duas partes iguais? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 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 sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos conferir para ver se esta parte é igual a esta parte. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Temos seis quadrinhos. E aqui agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Também temos seis. Dividimos ao meio, separamos a metade. Isso significa que a metade de doze é seis. Observe esse quadrinho, essa barrinha. Ela também possui um, dois, três, quatro, cinco, seis. A metade. Vou movimentá-la. Olha, coloquei em cima certinho a metade. É a metade. Aqui você vê a metade de baixo e aqui você vê a metade de cima. Temos metade, metade. Para encontrar a metade, é só partirmos, dividirmos ao meio. Metade. E a metade de? De, vamos separar. Metade, metade de doze. Qual é a metade de doze? A metade de doze é seis. Separamos. A mesma quantidade, encontramos a metade. Agora eu vou copiar esta metade. Deixar a metade de doze aqui. Tá certo? Então, a metade de doze é seis. O que faremos? Escreveremos o nome do dinossauro que tem seis metros. E qual dinossauro que tem seis metros? O dinossauro que possui seis metros é o piquinonemosauro. Então, vamos escrever piquinonemosauro. P, Y, piqui. É a letra C. No, N-O, N-E, M-O, M-O. Piquinonemosauro, S-A-U-R-U-R-U-S. Piquinonemosauro é o que você vai escrever agora. Lá no seu retângulo da apostila. Estou esperando. Pode escrever. P, I, 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 p Já escreveram? Então, na mesma página, faremos a seguinte atividade. Organize os números que representam as medidas dos comprimentos dos dinossauros em ordem crescente. O que nós faremos? Vamos organizar os números. Escrever os números de modo organizado, em ordem crescente. O que seria isso? Vamos copiar as medidas dos dinossauros nos círculos abaixo. Mas não vamos copiar de qualquer jeito. Vamos copiar os números em ordem crescente. Do menor para o maior, as quantidades vão aumentando, vão crescendo. Qual é a menor quantidade? Seis. Então, vamos escrever. Seis. Seis metros tem o pique no anemossauros. E depois do seis, qual é o número maior? Nove. O tamanho do raiossauros. Nove metros. O tamanho do raiossauros. E depois do nove, qual é o número maior? Dez. Amazonsauros. Possui dez metros. E depois do amazonsauros. Bauru-titã. O bauru-titã possui doze metros. Bauru-titã. Doze. E depois, qual é o maior número? Quarenta. Então, na nossa sequência, organizamos os números, as alturas, os comprimentos dos dinossauros. Os números que representam o comprimento, o tamanho dos dinossauros. Só que organizamos em ordem crescente do número menor para o número maior. E como ficou a nossa sequência? Seis, nove, dez, doze e quarenta. Do número menor para o número maior, a quantidade foi aumentando. Ah, e por que não começamos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, até chegar no quarenta? Porque a apostila não pediu os números, todos os números em ordem crescente. A apostila pediu para que organizássemos o comprimento, o tamanho dos dinossauros em ordem crescente. Podem copiar nos círculos, a sequência em ordem crescente. Bem rápido, estou esperando. Já copiaram? Então, passaremos a próxima atividade. A próxima atividade você vai encontrar na mesma página. Eu trouxe em tela diferente para pensarmos, para observarmos melhor. Roda de contagem. Número um, quantas patas tem um amazonsauros? Esse é o amazonsauros. Quantas patas ele tem? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro. Ah, então vou escrever o número quatro, porque ele tem quatro patas. Olha a próxima atividade. Continue oralmente a contagem de quatro em quatro com o seu grupo, a partir do número quatro. Ah, nós vamos continuar a contagem. Nós vamos contar de quatro em quatro. Nós vamos começar do número quatro. Sabe por quê? Porque o amazonsauros tem quatro patas. Você vai copiar? Não, você não vai copiar. Você só vai contar comigo. Porque nessa atividade você vai aprender a contar de quatro em quatro. Você tem essas barrinhas na apostila? Não, você não tem essas barrinhas. Eu trouxe essas barrinhas na tela do celular e do computador para facilitar o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa contagem. Então, vamos lá. Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Quatro. Mais quatro. Cinco, seis, sete, oito. Oito. Mais quatro, oito. Nove, dez, onze, doze. Doze. Mais quatro. Doze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis. Põe o dezesseis na cabeça. E mais quatro. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte. Põe o vinte na cabeça. E vamos contar mais quatro. Vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Vinte e quatro. Guardem o vinte e quatro na cabeça, porque iremos para a próxima tela. Vinte e quatro. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Vinte e oito. Vinte e oito. Vinte e oito na cabeça. Trinta e três, vinte e oito. Vinte e seis. Trinta e seis. Trinta e seis na cabeça. Trinta e sete, vinte e oito, vinte e nove. Quarenta. Quarenta. Quarenta na cabeça. 41, 42, 43, 44, 44, 44 na cabeça, 45, 46, 47, 48, 48, 48 na cabeça, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 52 na cabeça, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 68, 68, na cabeça, 68, 69, 70, 71, 72, 72, guardem o 72 na cabeça, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 76, 76, na cabeça, 77, 78, 79, 80, 80, 80, 80, guardem oitenta na cabeça, 81, 82, 83, 84, 84, guardem oitenta e 84, 84, 85, 86, 87, 88, 88, 88, guardem oitenta e oito na cabeça, 89, 90, 91, 92, 90 e do... 92, 92, 92, 92, guardem o 92 na cabeça, 93, 94, 95, 96, 96, 96, 96, essa foi a nossa sequência, vamos voltar um pouquinho, só pra ler como ficou, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, lembra? Lembrando que não é necessário copiar essa sequência no caderno, copiaremos sequências em outras aulas. Vocês vão me acompanhar agora na página 49, na minha apostila, na minha apostila, essa atividade aparece na página 49, na de vocês, só virar a página. O que faremos nessa atividade? Vamos ler, número 2, em cada quadrinho, pinte aquele que representa o maior dos dois números, vamos pintar o número maior. Ah, então vamos lá, mas para adiantar, para não atrasar, eu sei que a pintura demora, nós vamos circular. Na minha tela, você percebeu que já está pintado, então, você vai pintar depois, agora você vai circular, circular o número maior. Qual é maior? Qual é maior? Vinte e um ou doze? Vinte e um é maior que doze, então circula em vinte e um. Qual é maior? Qual é maior? Vinte e três ou trinta e dois? Trinta e dois é maior, circula em trinta e dois. Qual é maior? Trinta e seis ou sessenta e três? Sessenta e três é maior, sessenta e três é maior. Qual é maior? Vinte e cinco ou cinquenta e dois? Cinquenta e dois é maior, circula em cinquenta e dois. Qual é maior? Quarenta e dois ou vinte e quatro? Quarenta e dois é maior, circula em quarenta e dois. Qual é maior, setenta e dois ou vinte e sete? Setenta e dois é maior. No final de todas as suas atividades de hoje, aí você poderá pintar. Agora você vai circular os números maiores. Estou esperando bem rapidinho. Já circularam? Faremos a próxima atividade, exercício número três. Escreva em cada quadro os números ditados. Eu não vou ditar os números. Nós vamos escrever juntos. Então vamos lá. Primeiro quadrinho. Vamos escrever. Cento e um. Segundo quadrinho. Cento e dois. Próximo quadrinho. Cento e três. Três. Próximo quadrinho. Cento e quatro. Próximo quadrinho. Cento e cinco. Próximo quadrinho. Cento e seis. Próximo quadrinho. Próximo quadrinho. Cento e oito. Ah, mas eu quero escrever alguns números. Os outros números que iremos escrever e que eu quero que vocês escrevam, vocês podem escrever perto das patas do dinossauro. Na margem. Mas eu quero que vocês escrevam. Próximo número. Cento e nove. Próximo número. Cento e dez. Próximo número. Cento e onze. Cento e onze. Vamos ler os números que escrevemos? Cento e um. Cento e dois. Cento e três. Cento e quatro. Cento e cinco. Cento e seis. Cento e sete. Cento e oito. Cento e nove. Cento e dez. Cento e onze. Tempo para vocês copiarem. Deu qualcosa. Cento e seis. Cento e quatro. Cento e cinco. Cento e cinco. Cento e cinco. Já copiaram? Passaremos então a próxima tela Página 50 Observem na apostila em que página aparece O importante não é o número da página O importante é fazer a atividade, é encontrar a atividade Você não encontrará essas bocas, você encontrará apenas essa atividade Estimativa Escutem com atenção Os amigos de Pedro encontraram esta notícia incrível Notícias da paleontologia Quinta-feira, 15 de novembro de 2007 Essa notícia saiu no jornal numa quinta-feira 15 de novembro do ano de 2007 Paleontólogos americanos revelam nova espécie de dinossauro com 500 dentes Então os paleontólogos descobriram uma nova espécie de dinossauro com 500 dentes Uma equipe de paleontólogos norte-americanos revelou hoje uma nova espécie de dinossauro Sauropode Cuja dentição consistia em mais de 500 pequenos dentes com função aspiradora O Nigersaurus tarquete está a partir de hoje em exibição no Museu de História Natural de Nova York O animal cujo nome presta homenagem ao seu descobridor Filipe Tarquete é um parente menor do Diplodocus E mede cerca de 13 metros Então o que essa notícia vem falando? Que foi encontrado, descoberto, um dinossauro de mais ou menos 13 metros E esse dinossauro possuía 500 pequenos dentes Onde o esqueleto está? No Museu de História Natural de Nova York Qual é o nome desse dinossauro? Nigersaurus tarquete Olha o Pedro Vamos escutar o que o Pedro tem a nos dizer Mas isto é incrível Se cada humano adulto tem 32 dentes Quantas pessoas seriam necessárias para alcançar o número de dentes deste dinossauro? Compare a sua estimativa com outras respostas e registre seu palpite E aí o que vocês acham? O dinossauro encontrado possuía 500 pequenos dentes 500 pequenos dentes E o Pedro pensou Nossa, um adulto possui 32 dentes? Como? Quantos adultos seriam necessários para termos a quantidade de dentes deste dinossauro? Nossa, seriam necessárias muitas pessoas Vamos descobrir quantas Contando as bocas que eu trouxe ao lado da atividade Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Dezesseis pessoas Dezesseis bocas de dezesseis pessoas Em uma boca de um adulto a trinta e dois dentes Sabem? Se tivéssemos dezesseis bocas Em dezesseis bocas teríamos quinhentos e doze dentes Mais ou menos quinhentos e doze dentes Em dezesseis bocas Então, em todas essas dezesseis bocas Em todas essas bocas juntas Teríamos quinhentos e doze dentes Ah, mas o dinossauro tem quinhentos dentes Então, seria o seguinte A quantidade de dentes Quatorze, quinze, quinze bocas Quinze bocas Em quinze bocas Quinze pessoas teriam quatrocentos e oitenta dentes Em quinze bocas de quinze pessoas E ainda precisaríamos retirar 20 dentes dessa boca 20 dentes Aí teríamos a quantidade de dentes Desse dinossauro encontrado pelos paleontólogos americanos Não é necessário fazer contas Não é necessário fazer contas Ficar pensando e descobrindo Eu trouxe esta atividade A apostila apresentou esta atividade Para vocês observarem Quantas bocas Quantos dentes Observem Quantos dentes Seriam muitos, muitos dentes Muitas bocas de muitas pessoas Para conseguirmos quinhentos dentes Lá na resposta Você vai escrever assim A pergunta é Mas isto é incrível Se cada humano adulto tem 32 dentes Quantas pessoas seriam necessárias Para alcançar o número de dentes desse dinossauro? Então, você vai escrever 16 pessoas Porque no total a gente vai precisar Dessas quinze Quinze Bocas de quinze pessoas E tirar vinte dentes Desta outra boca Então, nós vamos escrever Dezesseis pessoas Dezesseis Pessoas P P So Pessoas Dezesseis pessoas Você vai copiar Esta resposta Na página cinquenta Caso na sua postila Não apareça na página cinquenta Procure atividade E faça no local exato Estou esperando Toda Amém. Já escreveram? Então passaremos a próxima página, que na minha apostila é página 51. Agora na apostila de vocês procurem pelo desenho. Acho que virando a página, virando a folha vocês encontrarão. Esta atividade não é preciso ser realizada. Não precisam realizar esta atividade. Por quê? Porque a maioria das crianças não tem material necessário. Ah, mas e se alguma criança quiser? Eu vou explicar, mas esta atividade não precisa ser feita. Desafio final. Agora você tem um grande desafio. A medição e a produção de um dinossauro. Número 1. Escolha uma das folhas de papel oferecidas por seu professor. Desenhe a imagem de um dinossauro que seu grupo aprecia. Escolha as cores que serão usadas para pintar a sua produção. Em seguida, recorte o seu contorno. Então o que você faria? Você poderia pegaria folhas, você poderia colar as folhas e depois você desenharia um dinossauro do seu jeito. Pintaria o dinossauro e recortaria o dinossauro. E depois, você iria fazer o quê? Mediria o dinossauro. E de que jeito? Você poderia medir o dinossauro, o tamanho, o comprimento do dinossauro com a régua, com a fita métrica, com a trena, com o instrumento de medida que você tiver na sua casa. Mas não é preciso fazer. Se tiver alguma criança que queira fazer, se a criança quiser, pode fazer, mas não é necessário. A criança que fizer essa atividade, vai escrever no retângulo abaixo. O que usou para medir? Qual o instrumento? Você usou a fita métrica, a fita que a postureira usa? Você usou a régua? Você usou a trena, aquela régua do pedreiro? Ou você mediu com a mão, com os palmos, com a mão aberta? Ou você mediu com algum outro instrumento? Você vai escrever aqui o que você usou para medir. Mas lembrando que não precisa ser feita a atividade. Por quê? Porque nem todo mundo tem cola e papel em casa. Então, não precisa fazer. Faz só quem quiser. Página 52 é a continuação da atividade que as crianças que quiseram, fizeram. Você mediu o dinossauro que você inventou? Que você construiu? E aí? Que tamanho ele tinha? Qual era o comprimento dele? Você escreve o comprimento, o tamanho. Aí, você vai ler o que a professora está dizendo. Se o comprimento desse dinossauro fosse o dobro, que medida seria essa? E se fosse a metade? Então, você fez lá um dinossauro. Imagina que isso aqui seja um dinossauro. Aí, você mediu o seu dinossauro. Você mediu o seu dinossauro. Ah, tá. E se o dinossauro não fosse desse tamanho? Se ele fosse o dobro? Se ele fosse esse tamanho? Se ele fosse o dobro? Vou fazer uma coisa aqui. Se ele não fosse desse tamanho? Se ele fosse o dobro? Se ele fosse o dobro? Se ele fosse deste tamanho? Se ele pegasse tudo isso, ó, o dobro? Aí, você iria medir. E se ele não fosse o dobro? Se ele fosse a metade? Se esse dinossauro fosse a metade? Aí, você mede a metade. Quem quiser pode fazer, mas não é obrigatória a página 51 e 52. Observem esta tela. Vocês se lembram que no início do estudo da matemática com os dinossauros, havia uma pergunta. Mas como aconteceu a extinção dos dinossauros? Por que os dinossauros morreram? Era uma pergunta que o Pedro fazia no começo do capítulo da unidade 3. Agora, vamos descobrir porquê e como os dinossauros morreram. E tudo aconteceu por causa de uma grande pedra, de uma imensa rocha, de um asteroide. Esse asteroide, esse corpo celeste ficava no espaço e ele acabou caindo no planeta Terra. E foi aí que aconteceu, que causou a destruição de todos os dinossauros. Prestem atenção. A extinção, a morte dos dinossauros ocorreu por causa da queda de um grande asteroide, de uma grande rocha, há cerca de 66 milhões de anos. A queda dessa imensa rocha, desse asteroide, provocou gigantescos incêndios. E as cinzas e a fumaça provocada por esses incêndios, deixou o planeta Terra por dois anos na mais completa escuridão. Outra imagem de como teria sido a queda dessa imensa rocha, desse asteroide. Quando esse grande asteroide, essa grande rocha, entrou no nosso planeta, ela se chocou com a camada de ar, essa rocha, essa pedra, esse asteroide, ele começou a pegar fogo. Porque ele vinha numa velocidade, numa rapidez muito grande. E aí ele começou a queimar, a pegar fogo. Outra possível imagem, feita, criada pelos cientistas, de como pode ter sido a queda dessa grande rocha, dessa grande pedra, desse grande asteroide que estava no espaço e acabou caindo no planeta Terra. Aqui você vê uma imagem que ilustra o asteroide já no planeta Terra. Quando esse grande asteroide, essa grande rocha, entrou na camada de ar, começou a queimar, a pegar fogo. Observem uma outra imagem produzida por cientistas sobre a queda desse asteroide. Ele veio queimando, ele veio causando explosões no planeta Terra. E ao cair, esse grande asteroide, ele provocou terremotos. A Terra começou a tremer, provocou também tsunamis. Uma grande onda se formou. A onda de uma altura imensa, imensa se formou e devastou partes do planeta. Muitos vulcões entraram em erupção. A lava que escorreu matou as plantas. E os vulcões começaram a liberar substâncias, fumaças tóxicas na atmosfera. E a fumaça tóxica começou a cobrir todo o céu do planeta. E o planeta ficou na escuridão. Outra imagem de vulcões em erupção e a lava escorrendo. Chuvas de asteroides, outras pedras, outras rochas, também adentraram o nosso planeta. E quando elas atravessaram a camada de ar, elas também incendiaram. E o que aconteceu com tudo isso? Muitos dinossauros morreram com a grande explosão, com a queda do asteroide. Muitos dinossauros morreram com a erupção dos vulcões. E muitos dinossauros morreram porque a Terra, o planeta Terra, ficou na maior e mais completa escuridão. Além do que, lembrem-se que o ar foi todo tomado por substâncias tóxicas, gases poluentes. E aconteceu o seguinte. As plantas morreram. Morrendo as plantas, morreram os dinossauros que comiam as plantas. Morreram os dinossauros herbívoros. Morrendo os dinossauros herbívoros. E todos os seres vivos que se alimentavam das plantas, morreram os dinossauros carnívoros. E todos os animais que se alimentavam de carne. E assim aconteceu a extinção dos dinossauros. E por que as plantas morreram? Porque a Terra, na mais completa escuridão, não deixava os raios do sol passar. E as plantas precisavam do ar, dos raios do sol e da água para produzirem o seu próprio alimento. As plantas morreram. Morreram os dinossauros que comiam plantas. Morreram os dinossauros que comiam outros animais. E foi aí que aconteceu a extinção dos dinossauros. E assim se encerra a nossa aula de hoje com a extinção dos dinossauros. Espero que todos tenham gostado da aula, entendido o assunto. Espero que todos completem os espaços em suas apostilas. E assim como também espero que me mandem fotos das atividades feitas. Um grande abraço e até a próxima aula. E assim como também se encerra a nossa aula. Veja. E aí